Se você abriu esse vídeo para saber como ganhar dinheiro no Hotmart, fica sabendo que você abriu o vídeo certo. Lembrando também que eu vou mostrar uma conquista nesse vídeo. E duas coisas antes de iniciar esse vídeo que eu já quero falar para vocês aqui. A primeira coisa é que esse vídeo, por mais que eu vou mostrar uma conquista, vai ser um passo a passo, vou fazer na prática. E a segunda coisa é o que? Esse vídeo aqui não tem intenção alguma de mostrar que eu estou jogando na cara que eu consegui comprar isso, que eu consegui comprar aquilo através do marketing digital e tal, tal, tal. Esse vídeo aqui tem a intenção de motivar aqueles que não tem motivação alguma, que não acredito no mercado. E também eu vou dar o passo a passo perfeito para você começar com o pé direito aí, iniciar suas vendas e muito mais. Então, bora lá para o vídeo. Fala aí, gente. Prazer. Meu nome é Clayson Almeida. Gente, eu quero falar uma coisa aqui para você antes de iniciar esse vídeo. O que que acontece? Você aí que tem um pensamento, seja lá qual for o seu pensamento sobre marketing digital, seja lá também qual for a situação que você está passando antes de ver esse vídeo, eu tenho certeza que se você não for esse vídeo em momento algum, velho, se você não for esse vídeo em parte alguma, você vai sair com um pensamento totalmente diferente. Deixa eu centralizar a minha câmera aqui no tripé que eu vou explicar mais. Prontinho. A câmera já está centralizada. Então, antes de eu mostrar a minha moto, antes de eu falar outras coisas que eu também consegui através do marketing digital, eu quero falar um papo rápido para você aqui, velho. Uma coisa aqui que... Oh, presta atenção. Teve uma coisa que aconteceu comigo no início do marketing digital, que eu não quero que vocês façam, que é dar valor para tudo que todo mundo fala, velho. Como eu fiz um post lá no meu Instagram, logo após, quem me segue no Instagram já viu uma moto antes de quem estava vendo esse vídeo, porque se você não segue no meu Instagram, aproveita e me segue lá, velho, porque você está perdendo tempo, meu Instagram só tem conteúdo, não é não? Então segue meu Instagram lá. Mas, tipo, gente, não dá ligança para o que o pessoal pensa de vocês. Se, ah, ele é um babaco que pensa que vai ganhar dinheiro pela internet, ah, ele está com papo que vai conseguir... Gente, essas foram as coisas que eu mais ouvi. Teve gente que chegou e falou na minha cara que eu estava perdendo tempo, que se eu não fosse caçar um serviço, eu ia me lascar. E hoje em dia eu sou amigo dessa pessoa. Sim, eu não guardo mágoa de ninguém. Outra coisa aqui, gente, esse vídeo aqui não tem intenção alguma de jogar nada na cara de ninguém. Se bem que tem grandes empreendedores aí que possam comprar um Evoque, que possam comprar um X1, eu admiro demais esses caras. Esses caras são foda. Eu tenho certeza que eu vou chegar no patamar desses caras. Você pode anotar. Então, se você também quer trabalhar com uma marca edital, com certeza você tem algum sonho atrás disso, né? Porque todo mundo tem uma vontade, nem que é ter liberdade financeira, ou então ela quer trabalhar dentro de casa. Então, comenta aqui nos comentários por que você quer trabalhar com uma marca edital. comenta também qual o sonho que você tem por estar pensando em trabalhar com uma marca edital. Mais uma coisa que eu falo aqui de coração, comenta mesmo, por favor, velho, comenta. Para me ajudar para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Se bem que eu fiquei um tempo sem postar vídeo, eu peço desculpas, mas agora eu pretendo, realmente eu pretendo assumir, assumir trabalhar com vídeos. Posso dar bastante vídeos aqui para ajudar vocês. Se você também quer iniciar, mas não sabe nem como fazer e tal, eu vou ensinar aqui nesse vídeo sobre Instagram. Eu vou estar deixando aqui, ó, link na descrição, um e-book gratuito. E leia a descrição que tem muita coisa importante lá, beleza? É nóis. Bora lá que eu vou mostrar a moto, e logo após já vem o filme na tela do celular. Vou marcar minha geração Vou cantar uma canção Que pra mim será O brindado de história Vou marcar pra Deus um gol Pra ele eu vou dar o jogo E no final Vai surpreender minha história Já estamos aqui filmando na tela do meu celular E eu quero falar uma coisa pra vocês aqui Caso a imagem da câmera não foque muito bem no celular Eu peço desculpas, mas eu vou estar falando pra vocês Então vocês podem acompanhar a minha voz E enxergar também a tela do celular Lembrando também que como eu consegui Na verdade 99,9% dos meus resultados no marketing e tal Estão vindo pelo Instagram E a maioria é no orgânico Não seria mais do que justo eu realmente mostrar pra vocês aqui Como fazer um perfil de nicho Perfil de nicho, lembrando É um perfil próprio Feito pra vendas Entendeu, gente? Então, sem mais enrolação Eu vou estar falando aqui Outra coisa aqui Bem importante Eu fiz Escrevi um ebook gratuito Se você deseja saber mais a fundo Sobre o público-alvo Outras coisas que eu vou ensinar aqui também Baixe esse ebook gratuito E se ficou alguma dúvida Eu faço questão de deixar o meu WhatsApp Exatamente Meu WhatsApp tá aqui na descrição Vai lá Clica no link do meu WhatsApp Já abre uma conversa no meu WhatsApp Fala comigo o que você não tá conseguindo acertar Tudo bem? Bora Enfim Vamos pro vídeo aqui Não liguei pro nome Eu coloquei qualquer nome aqui Lucrando sobre unhas E unhas Voltado a unha, manicure e dinheiro, né? A intenção desse perfil aqui Eu quero vender um produto de... Pra pessoas que desejam ser manicure Ou treinamento pra manicure Primeiramente Escolhe uma foto boa de perfil Coloquei qualquer uma como exemplo Um nome curto Pra poder decorar Caso alguém queira falar Ó, eu gostei do tal perfil ali Que ele perfil é perfeito Ele chama tananã Entendeu? Coloca um nome de perfil não muito grande Coloca um nome pequeno Que a pessoa consiga decorar Caso ela for indicar pra outras Você deve estar se perguntando Clayson Esse negócio de perfil funciona mesmo? Nesse exato momento Agora eu tô mostrando aí A tela do meu celular Com os resultados que eu tive Somente com o Instagram Aí não usei nada Além do Instagram Então, enfim Você viu que realmente dá resultado Então, o que a gente tem que colocar Logo de início do perfil Logo de início Na biografia O que você vai colocar aqui em cima Na primeira linha Você tem que mostrar Que você é prioridade Tem que mostrar Por que você é prioridade E tem que mostrar Que você é diferente Você faz uma coisa Que outros perfis Não fazem pra ajudar essa pessoa Como exemplo Ah, só nesse perfil Só nesse perfil Você vai encontrar Sobre isso e sobre aquilo Só nesse perfil E também Na segunda linha Você tem que mostrar Compromisso Perdão Você tem que mostrar Compromisso Todo dia A tal hora Vai ter postagem Todo dia A tal hora Vai ter isso Todo dia A tal hora Vai ter uma história Aqui pronto Pra te ajudar Uma exposição Entendeu? E aqui Chamada por destaque Porque eu vou ensinar Uma estratégia de conversão Voltada a destaque Então gente O que você vai colocar Aqui nos destaques Primeiro destaque Você vai definir o que? Os desejos daquela pessoa O que aquela pessoa Por que ela Quer o seu produto Entendeu? Você tem que mostrar Por que ela quer o seu produto Ela vai querer Continuar vendo Os destaques Logo após Você vai mostrar O seu produto Pode até baixar Um vídeo lá Da página de venda Do seu produto Relate a 11 E botar aqui Vai mostrar o seu produto E aqui Prova social Dos clientes Clientes que conseguiram Isso daí você consegue Até na página de venda Do seu produto Ou consegue entrar Em contato com o produtor Ou consegue achar Um relato na internet E postar aqui Pode postar prints Pode mostrar outras pessoas Que compraram de você Se ninguém comprou de você Você pode baixar na internet Vocês estão entendendo E agora A parte que pronto Aqui você já tem tudo Pra segurar o seu cliente Já mostra aqui O que ele deseja O produto E o destaque Lembrando que você tem Que deixar o link Pra pessoa comprar Que na chamada Do destaque final Que é Prova social Você sempre tem Que mostrar a pessoa Pra ela ir lá no link E comprar Pronto Agora temos que trazer A pessoa Sabe aquele ditado Se você tentar Pegar um gato Você não vai conseguir Agora se você Tem o que o gato quer O gato virá até você Uma exposição O ser humano Não é diferente Não estou julgando ninguém Mas ok O que a pessoa Vai querer te seguir Se você não entrega um conteúdo O maior erro Que eu vejo na internet É que as pessoas Fazem uma postagem bacana Você vai na descrição Lê o que que acontece Acesse o link do perfil E compra Tanta Acesse o link do perfil E compra isso daqui Gente Isso aí O pessoal Que tá atrás do conteúdo Odeia Sério mesmo A pessoa odeia aquilo ali O que que acontece Posto uma coisa Que vai ajudar na vida dela Ah Mas eu não sei Produzir conteúdo Não tem problema Eu vim aqui no Google E coloquei Dicas de unha Uma exposição Ah Limpa Limpar com palito Eu vou copiar isso daqui E vou postar lá no Instagram Vou Só pausar aqui o vídeo E vou copiar Eu copiei Vim na internet E tô baixando uma foto De uma unha Porque tem a ver com unha Né gente E tenta postar fotos Assim com cores boas Fotos assim Que chama a atenção Da galera Tá entendendo gente Isso ajuda demais Na retenção do seu perfil E muito mais Tem outra coisa também Que você consegue baixar E são pequenos vídeos Sobre o produto Não só sobre o produto Como também Pequenos vídeos de conteúdo Porque aquilo ali Ajuda demais Seriamente Aquilo ali Ajuda demais Voltando pro Instagram Pra mim poder postar a foto Vou até baixar Essa foto aqui Pra poder subir Pra vocês verem E eu vou voltar pro Instagram E vou fazer uma postagem aqui Pra vocês verem Mais ou menos Já tô com a foto aqui Selecionada Eu vou dar um avançar Na descrição Eu vou Coloco eu copiei Lembrando que eu não copiei Completamente Eu copiei um pequeno conteúdo aqui Ó velho A chave e segredo Também é postar conteúdo Fica até o final do vídeo Que você vai entender Você deve tá Até agora Somente tá abrindo Eu espero que até no final do vídeo Uma missão é abrir a sua mente Pronto A postagem foi feita Uma coisa aqui Que pode ajudar Um 5% A 20% Aqui na Na sua postagem É fazer o que? É trazer engajamento Com hashtag Vamos ali pegar uma hashtag Bacana Já descei selecionada aqui Você pode pesquisar Hashtag Sobre o seu produto E vai aparecer Eu vou copiar as hashtags aqui E vou colar lá E vou mostrar pra vocês Até agora Tá normal Tá um modo simples Que muitas pessoas Sabem fazer Mas vamos prosseguir aqui Vou vir comentários No primeiro comentário Eu vou colocar as hashtags Não posta todas Não posto todas Pra você não tomar chadoban Que é um bloqueio Que tem no Instagram Eu vou apagar algumas E vou postar aqui Eu não selecionei As melhores Mas eu apaguei qualquer uma aqui Só pra estar mostrando Pra vocês como exemplo No decorrer do vídeo Vocês podem ver que Vai aparecer algumas curtidas aqui Pode ser que tem pessoas Que estão curtindo Através dessa hashtag Mas eu acho que não vai ter Por causa do horário Que agora Vai dar duas Da manhã E eu tô gravando esse vídeo Agora uma coisa aqui Bem bacana Pesquisar sua hashtag Vamos supor que eu vou pegar Manicure Agora eu vou ensinar vocês Na verdade A como achar o seu público-alvo E seguir o seu público-alvo Não é uma hashtag famosa Vamos caçar uma hashtag Mais famosa aqui Essa famosa Eu vou pegar uma bastante relevante aqui E vou abrir o perfil Um perfil pequeno Tentar achar um perfil Que tem acima de 100k Eu vou caçar aqui e volto Então por questão de segurança Das pessoas Eu não vou sair mostrando O nome de cada uma aqui O que que acontece Eu fui num perfil grande E comecei a seguir Os perfis Que seguia Esse perfil grande Ou seja Se as pessoas Seguem aquele perfil É porque Ela tá atrás Do conteúdo Daquele perfil E talvez Sim Ela tá comprando Na mão daquele perfil Mas o que que acontece Você vai chegar com um perfil igual E vai seguir Essas pessoas E elas vão te seguir de volta O que que acontece Ela seguindo de volta Ela seguindo de volta Ela vai cair Na sua estratégia aqui De De prender a pessoa no perfil Mostrar que você é único E muito mais E no decorrer do tempo Vocês vão ver Que elas estão Vendo suas Seus stories Vai estar vendo Seus destaques O que que eu falo pra vocês Entrar em contato Com essas pessoas Então estuda um pouquinho De copy Antes de entrar em contato Com essas pessoas Que eu tenho certeza Que estudando copy Vai ajudar vocês Muito e muito e muito O que que eu fiz gente Eu escrevi também Um ebook sobre copy Qualquer coisa Tá aqui na descrição Também Outro aviso aqui Que eu quero dar Na verdade um pedido Gente por favor Se inscreve no canal E deixa o like E é só com isso Que eu consigo ter resultado Eu crio um perfil de nicho Mais uma coisa Que eu falo pra vocês aqui Faz um perfil de nicho Voltado só a um nicho Não sai tacando Várias coisas Várias postagens Diferentes não Se você escolheu Sobre manicure Posta sobre manicure Não fica bagunçando As coisas não Senão vai só piorar 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 E você vai sair Dando tiro pra todo lado Pra quem tá iniciando E não sabe onde focar Foca no perfil de nicho Que eu tenho certeza Que vai dar certo Você tá perguntando Clayson Mas eu vou ficar Seguindo pessoas lá Até um certo tempo Não Não precisa Quando você chegar A um certo patamar Seu perfil vai ter Um bom engajamento Você vai tá fazendo post Recentemente E o próprio Instagram Vai divulgar o seu Instagram Olha que bacana Além disso também Você pode aplicar Influencer Pode também fazer Um anúncio Voltado ao seu perfil Isso daí Você encontra aqui No meu canal Então Fica inscrito E vê os outros vídeos Que pode tá te ajudando E outra Pra quem quer aprender Automatizar Instagram E quer aprender Várias e várias coisas Vou tá deixando aqui Na descrição também Um treinamento Próprio pra Instagram E outras coisas também Então Se você quer Acesse o link do treinamento Compra outra coisa também Pode entrar em contato No WhatsApp E perguntar sobre o treinamento Até mais Fui E é nóis E é nóis